Sem essa desculpa hoje não tem, sem não dou desconto eu vou descontar Se for essa pergunta é claro que eu tô bem, tenho certeza que também tá Sem essa desculpa hoje não tem, sem não dou desconto eu vou descontar Se for essa pergunta é claro que eu tô bem, bebê, tem um mundo todo pra dominar Sem essa desculpa hoje não tem, sem não dou desconto eu vou descontar Se for essa pergunta é claro que eu tô bem, tenho certeza que também tá Sem essa desculpa hoje não tem, sem não dou desconto eu vou descontar Se for essa pergunta é claro que eu tô bem, bebê, tem um mundo todo pra dominar Se ela te engana uma vez a culpa é dela, se ela te engana duas vezes a culpa é sua Tanto faz, a questão é que nenhum de nós pode com ela nua Não gosta e cede um trago, gosta de vinho seco, batom, marco, cigarro, margarida do gueto Ela é uma camila pitanga com gosto de amora, não é de deixar pra amanhã o tesão do agora Me cerca e sabe que eu tô puto, problema meu, quer ver meu show de camarote, problema nosso Problema mesmo é ver como a gente se perdeu, com você tentando dizer pra mim que eu não posso Dizer pro mundo que eu tô bem assim, que se foda eu vou até o fim Não quero ouvir sua voz e o que eu fiz por nós, você pode cair que eu vou fazer por mim Sem essa desculpa hoje não tem, sem não dou desconto eu vou descontar Se for essa pergunta é claro que eu tô bem, tenho certeza que também tá Sem essa desculpa hoje não tem, sem não dou desconto eu vou descontar Se for essa pergunta é claro que eu tô bem, bebê, tenho um mundo todo pra dominar Fez valer cada aprendizado, pensamento quadrado que só me fez andar em círculo Não sei porque se a gente tem tanto a ver, se faz tão necessário o rompimento desse vínculo Pode até parecer ridículo, mas eu tenho tanto pra ganhar se eu te perder agora Naquele tempo eu era tímido demais pra dizer pra você que a gente precisa do que tem lá fora Amor eu peço que isso toque eternamente em nós, por toda vez que no meu bolso tomai minha voz Não finge que isso é passageiro a gente sabe bem, a vida passa e a toda pausa não vem nunca Eu vou sentir saudade da tua mão na minha nuca, não resisti vou te fazer uma pergunta Você me desculpa amor, mas por favor, gostava de ter feito o que a gente planejou Sem essa desculpa hoje não tem, sem não dou desconto eu vou descontar Se for essa pergunta é claro que eu tô bem, tenho certeza que também tá Tem um mundo todo pra dominar Tem um mundo todo pra dominar Tem um mundo todo pra dominar Tem um mundo todo pra dominar